Fala, galera! Beleza? E eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos ao mais um episódio de O Nosso Mundinho! Dois... Quase que se esqueci, né? Tá, mas então, ó, no último episódio a gente fez a nossa casa, ficou muito legal. Se você quer ver com mais detalhes, passe aí no canal. Lembrando que essa semana eu tô tentando fazer vídeo todo dia de O Nosso Mundinho. Então, ó, quero que todo mundo deixe o like aí, comenta. E é isso aí, mano. Treve no canal, manda pra algum amigo. Nesse episódio aqui, eu tava querendo dar uma melhorada dos meus itens. Eu tava vendo aqui... Vocês me conhecem, eu quero fazer farm toda hora. Então, sem item não dá pra fazer farm. Então, vamos começar a correr atrás das nossas coisas? E eu podia começar tentando fazer uma picareta boa. Então, bom, fazer uma picareta de diamante até que é fácil, mas não acho que vale a pena. Então, vamos correr atrás de fazer a melhor picareta possível no Survivor. É, vamos ruxar logo, não tô nem aí, vamos ruxar no bagulho. Bom, acredito eu que não deve ser tão difícil. Eu consegui algumas carnes de porco aqui, eu consegui sete, porque nasceu bastante porco lá, eu dei uma procriadinha neles. Não, eu não procriei não, eu tinha bastante mesmo, só eu matei. Bem por aqui. Daí agora eu tenho um pouco de comida, mas talvez não seja o suficiente. Vamos ver se tem mais porco aqui, daí eu já mato. Ó, tem as galinhas aqui, mas tem que fazer nascer. Ó, tem três vacas aqui, e lá no outro lugar tem mais vacas. Então, eu posso matar essa daqui que não vai ficar assim no mapa. Eu também tenho que começar a ver alguma farm de comida que não precise ficar matando os animais, porque ter os animais no mapa é bem legal. Ó, um burro, legal. Deixa eu ver qual é a boa desse burro aqui. Ó, um montão de animal aqui, vai dar pra matar mais até. Esse lugar aqui que a gente tá morando é bem bonito, né, bem legal. A única coisa ruim, na minha opinião, é que como a gente acabou de atualizar pro Minecraft 1.15, ainda não lançou o Optifine. E pra quem não sabe, o Optifine é um mod que deixa o Minecraft muito melhor. Exemplo, agora eu tô jogando a 130 FPS. Com o Optifine, ele tá uns quase 200. É um mod que ajuda muito pra gravar e deixa mais bonito o jogo e tudo mais, então tá fazendo falta. Mas eu acho que daqui a pouco ele lança, então eu não tenho que me preocupar tanto. Enfim, deixa eu esquentando essas carnes aqui. Enquanto isso, deixa eu pensar tudo que eu posso precisar lá na hora de minerar. Eu posso precisar um pouco de madeira. Isso aqui tá o suficiente, vou levar o crafting table. Vou levar uma das fornalhas com carvão também já, né, pode ser importante. Eu tenho 18 tochas, eu acho que é o suficiente. É, eu acho que tá bem, então. Vamos esperar isso aqui esquentar e daí a gente já começa aí pro lugar. Tá, já tá tudo pronto aqui e... Eita, alguma lula morreu aqui, tadinha. Bom, eu tô levando só o básico, tipo um escudo, tocha e esses itens aqui. Vamos ver aqui de algum jeito. A gente precisa de pouca coisa. A gente precisa de... A gente precisa de 5 diamantes. Na real só, a gente só precisa de 5 diamantes, a gente já tem tudo mesmo, então. Nossa, a missão é ser diamante. Então vamos rushar lá logo pra uma ravina lá embaixo, ver se a gente consegue tudo que a gente precisa. Eu sei que por aqui tem uma ravina, então eu já vou parar o meu barquinho aqui e já tá ótimo. Tá, enfim, aqui tem bastante coisa. E eu vou evitar ficar perdendo tempo pegando bobeira. Eu vou pegar só lápis lazuli, porque eu sei que lápis lazuli é bastante importante pra gente, já que a gente vai minerar, né? Quer dizer, já que a gente vai encantar itens. Só que, tipo, itens como ferro e coisas assim desimportantes, eu não vou perder meu tempo ainda não. O problema é que como não lançou Optifine ainda, eu vou ter que ficar colocando tocha, não dá pra ficar só usando iluminação natural do Minecraft. Bom, aqui a camada é 16, aqui não nasce diamante. Então deixa eu vir um pouco pra cá e ver se a gente acha alguma coisa. Também vou pegar Reducione porque eu vou precisar de experiência, né, pra encantar o item. E agora só resta pra gente esse último buraco. Vamos ver se nele tem. É, pra cá não tem nada. Aqui nada, nada e nada. Que altura aqui é aqui? Aqui é altura 11, já podia ter. Então não tem, então fazer o quê, né? É, realmente não tem aqui. Imagina tem e eu não percebi só? Ia ser bem chato. Bom, já que aqui não tem, a gente precisa achar outra caverna, porque não vale a pena ficar só andando por aí. Tá, eu vou tentar vir pra cá, ver se tem alguma coisa. Tem ouro, eu vou pegar esse ouro aqui, nunca se sabe. Ó, pra cá tem mais savina. Ravina, vamos ver se em algum momento ela começa a descer. Não, aqui só sobe a Ravina. Começou a nascer a aranha da caverna, melhor eu sair daqui. Eu devia ter trazido uma cama também, seria uma ideia boa. Tá, então essa Ravina aqui é meio que inútil. Vamos ver se eu acho outra por aqui. Sei lá por quê, mas eu acho que esse bioma aqui, eu não sei se é um bioma específico ou um, mas esse lugar aqui parece ter muita caverna. Bom, vou sair procurando uma caverna, calma aí. Ó, acho que eu achei uma caverna aqui. Vamos ver se ela vai descer ou vai continuar sendo a caverninha aqui pra cima. Opa, pode ser uma Ravina? Não é. Tá, essa caverna é bem bunda. Essa aqui parece uma caverna boa, vamos ver. Nossa, olha essa descida. Tomara que desse ter uma camada bem baixa. O que que tem pra cá? Ali eu vi que tinha uma Ravina. Beleza, eu chamo outra Ravina, isso é bom. Tô ferrado pra voltar pra casa depois. Mano, eu acho que eu perdi o último arquivo de vídeo, mas só pra contextualizar que eu tenho perdido. Mano, eu tô andando há mais de, sei lá, 5 minutos. Ah, tá, ok, tô feliz. Gente, ó, achei diamante. Sério que eu sou 2? Meu Deus. Tá, calma, calma. Metade do caminho tá completo quase, falta mais 3. Tá, dá um começo, vai, não vou reclamar. Mas, ô, tá demorando, gente. Ó, mano, eu já andei mais de 400 blocos, acho, aqui. Tem diamante? Não. É sério, eu tô andando muito, gente. Eu tô começando a ficar cansado. Pra vocês terem noção, eu tô em outra Ravina já. Quer dizer, aqui não é uma Ravina, mas eu tô em outra Ravina já andando. Ó, ô, gente, olha essa Ravina aqui, mano. Cadê? Aqui, onde eu tô agora, é a altura 14. Olha isso. Imagina quanto diamante deve ter aqui. Pena que não tem algum jeito de secar esse lugar aqui. Mas, ô, que deve ter de diamante aqui. Deve ser uma quantidade grande, hein. Diamante, diamante, diamante. Dois. Por favor, por favor, por favor que seja três. Sério? Sério, mano? Meu Deus. Não, não, não. Gente, eu preciso de cinco diamantes. Podia ter cinco no primeiro negócio que eu quebrei. Ó, bem perto aqui. Ah, mano. Ô, a gente tem que deixar mais um diamante, gente. E é urgente isso. Ó, pera aí, eu não botei esses blocos aqui. Mob spawner. Boa, isso é bom, isso é bom. Gente, ó, achamos um mob spawner de algum mob, porque não fui eu que botei. Esqueleto, tá. Tá, tirei o print das coordenadas. Pega a massa dourada, pega as carnes... A armadura de cavalo é bom. Carvão é ok. Só tem um baú? Ah, por aí até mais, né? Tá, vamos deixar isso aqui por aqui. Não quero mexer com isso agora. Mas, bom que achamos, bom que achamos. Melhor do que nada. Gente, passou um bom tempo. Já tô melhorando bastante. Eu tenho um spawner aqui, cuidado. E olha o que eu achei que estranho. Mano, é tipo uma ferrovia, só que na bedrock. Eu não sabia que isso podia ter. Eu achei legal, daí eu queria mostrar pra vocês. Mas, por enquanto, só pra dar uma atualizada. Sem sucesso ainda na nossa missão do diamante. Temos um bom tempo procurando e nada. Agora eu só te achei, nenenzinho. Vem cá, vem pro papai, vem. Fazer proteção aqui só pra garantir, né? Um. Beleza. Agora sim, finalmente. Temos... Nossa. Temos dez. Agora sim. Agora o bagulho tá bom. Nossa. Agora eu tô feliz. Agora eu vou ver se eu acho alguma... Opa. Ah, perfeito. Eu ia falar se eu ia ver se eu achava uma obsidian, mas já achei. E agora é só eu pegar quatro obsidians. Não, pera. Um, dois, três... É, quatro. Tá. A gente já tem quatro obsidians, que é o que precisa. Eu não vou pegar mais porque eu não tenho porquê ir pro Nether agora. Seria desperdício de tempo. Então, acho que eu tô pronto pra ir embora. Vamos ver se eu acho alguma saída por aqui, daí já vamos por aqui mesmo. A parte boa é que sair da caverna é tipo um trilhão de vezes mais fácil do que entrar nela. Ah, vou clavar pra cima também. Uh, uh, chegamos em casa, chegamos em casa. Beleza. Cara, sério? Ó, no começo a gente tinha ido pra lá, vocês lembram? A gente veio de cá agora. Nem andei quase, nem andei quase. Meu Deus. Tá, vamos dormir aqui. Tá ficando de noite já, né? Tá, enquanto não dá pra dormir... Ah, tá ficando de dia, não tá ficando de noite. Vou pegar um pouco de cana de açúcar aqui, né? Preciso de três. Um, dois, três. Valeu a pena ficar plantando cana de açúcar aqui toda hora que eu passava. E vamos fazer papel. Faz papel, pega o papel, coloca o papel aqui, põe o livro aqui, põe o livro aqui, pega aqui. Pronto, mesa de encantamento. Vamos deixar ela aqui por enquanto. E vamos dar uma remodelada na casa aqui, né? Pra caber a sala de encantamentos. Acho que é aqui. Vamos mudar essa fornada de lugar. Ah, minha outra picareta quebrou. Tô tendo que usar essa aqui. E vamos mudar minha cama. Vamos colocar minha cama aqui por enquanto. Só de clicar já salva o spawn mesmo. Tá, eu não acho que uma sala de encantamento precisa de muita coisinha tchê-tchê-tchê-tchonfes, tá bom? Então eu vou fazer uma coisa meio simples, eu acho. Eu acho que é uma ideia boa. Entrada. Aqui fica a mesa de encanto. Então a mesa de encanto fica aqui. Então aqui... Cadê minha pá? Tá, aqui vai ficar o chão, aqui fica a mesa de encanto, então aqui fica tudo livre. Então aqui eu não preciso fazer nada. Ah, vou colocar uma tocha aqui só pra ter iluminação. Aqui, aqui. Daí a parede da casa eu posso puxar um tronco aqui talvez? Ah, fica legal. Assim mesmo que eu quero. Tá, então vai ficar a mesa de encanto aqui, aqui, aqui. Estante quer dizer de livro. Ah, vai dar certo. Eu tenho mais slab aqui? Tem, legal. Sobrou vidro? Sobrou. Pronto. Fiz o telhadinho aqui já também, né? Ahn, deixa eu ver o que mais que eu posso fazer. Deixa eu guardar essa coisa aqui. Bom, a mesa de encanto vai ficar aqui em cima, no centro. Tá um lugar bem bom. Aqui tem uma iluminação básica. Agora o que eu tenho que fazer é pegar as canas de açúcar aqui e fazer papel. Muito papel, mas muito mesmo. Vou pegar só as que cresceu por enquanto, porque senão eu vou ficar sem. Vamos ver quanto que dá já. A parte boa é que esse tempo que eu gastei minerando foi um tempo grande, então já cresceu bastante. Eu pego aqui, transformo tudo em papel. Pego os papéis, pego madeira. Pode ser esse tipo aqui. Não tem cabana, esse tipo. Pega aqui, transforma tudo isso aqui. Vem no livrinho que é mais rápido. Ah, preciso fazer livro antes, né? Cadê meus coros? Ah, ainda bem que eu matei aquelas vacas, então. Boa, seis livros. Que dá pra fazer duas estantes. Eita, isso vai demorar. Tá, então agora não tem muito o que fazer. Basicamente é só esperar pra depois eu começar a fazer os estantes de encantamento. Então, vou começar pegando um pouco de couro mais pra lá. Bom, eu preciso de quantos estantes. Nossa, vai ser difícil. E hoje eu queria estar mandando um salve pro senhor Rafael, que é um novo membro do canal. Muito obrigado. Pro Carilho, que ele foi membro carmão por um mês. E agora ele é ferro e tá quase batendo um mês também. E pro Henry Giovanni, que é membro novo também. Então, muito obrigado. E quem quiser aparecer aqui, vira membro, comenta alguma coisa no vídeo. É só dois contos, pô. E você me ajuda muito. Se quiser virar ferro, ajuda ainda mais, beleza? E ó, o Rafa virou membro de um ano. Ó, membro ferro por um ano, que é 12 meses. Ó, e também pros inscritos. Hoje eu coloquei o Gabriel Luiz e a Vitoriana de Mello. Então, muito obrigado por comentarem no vídeo. Se você quiser aparecer também, manda o canal pra algum amigo. E fala pra amigo comentar que veio por você, que eu coloco você daí, beleza? Então é isso aí, bora continuar o vídeo. Gente, passou um bom tempo, tanto que tá de noite e tá chovendo já. Ó, olha que legal, dá pra ver a chuva aqui do teto nosso. Foi uma ideia boa até. Ficou legal nessa casa, eu gostei. Opa. Bom, vamos dormir na chuvinha aqui, vai. Bom dia. Tá chovendo ainda? Ah, parou. Que legal. Tá, conseguimos um pouco, galera. Vamos ver o quanto vai dar. Eu saí coletando cana por lá. Eu nem coletei o daqui. Já cresceu alguma aqui? Deixa eu ver. Ó, cresceu algumas. Eu nem coletei o daqui, só fui pegando, matando vaca. Tô até level 20 agora. Então, vamos ver se dá pra fazer alguma coisa. 13. É, realmente, o que vai faltar agora mesmo vai ser sempre esse negócio aqui. Vai ser agora só a cana de açúcar. Ah, cresceu bastante já. É bom porque aqui no nosso Mundinho 2, as coisas estão fazendo bem devagarinho, sabe? Quer dizer, eu tô fazendo devagarinho aqui, né? Eu não tô ruchando. Da outra vez, tipo, no terceiro episódio, eu tava com elytra. Eu quero fazer as coisas direito dessa vez, então, sei lá. As coisas acontecem de uma forma mais legal. Pra ser sincero, dá pra eu fazer tudo em live até se eu quiser. Então, gente, ó. Se vocês quiserem que eu faça algumas lives de nosso Mundinho 2, pode comentar aí, mano. Geralmente, eu tô fazendo lives quase todo dia só pra membro, mas eu posso fazer pra todo mundo se quiserem também. Então, comentem aí, tá? Enquanto as coisas crescem, vamos fazer uma pedra de amolá. Tá, eu faço uma slab aqui. Slab aqui e uma madeira aqui, uma madeira aqui. Tira essa madeira aqui do meio. Foi, pedra de amolá. Deixa eu guardar o que sobrou. Um lugar bom pra eu colocar essa pedra de amolá seria onde? Colocá-la aqui no teto. Ah, mas por que uma pedra de amolá? Eu quero fazer a melhor picareta possível no Survivor. Então, caso a picareta não venha boa, bota na pedra de amolá. Por falar nisso, eu preciso arrumar XP. Então, ó, é o seguinte. Vai demorar aqui muito pra eu conseguir todos os cantos que precisa. Então, eu vou deixar crescendo aqui, vou formar um XP, vou almoçar. Então, daqui a pouco eu volto. Tá, 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 tá. Passou umas três horas. Eu peguei XP, deixei a cana crescendo. Eu não colhi, só deixei crescer. Tava até vendo um vídeo aqui no celular. Almocei, fiz tudo, gente. Ó, eu fui ver se eu tinha uma espada de ferro nova, porque a minha quebrou de matar bicho já de noite. Então, eu não tenho mais ferro. Então, vamos de espada de ouro, porque falta um level. Falta meio level pra gente conseguir chegar ao level 30. E vamos ver como que tá as canas. As canas tá boas aqui já. O meu pônei tá desligado? Ih, gente. Ah, agora foi. Ó, uma dica pra vocês também. É que no meu caso, o meu fone é sem fio. Às vezes eu desligo ele, desligo o conector pra economizar bateria e tal. Só porque, sei lá. Então, pra mim, de vez em quando, o jogo para de ficar com o som. Então, uma dica. Aperta F3 mais T, que ele recarrega todas as texturas do jogo. E, no bagulho de textura, tá o som. Então, volta a funcionar. Então, fica a diquinha aí pra vocês. Ó, pelo que eu vi aqui, deu um pack. Talvez tenha alguma aqui no Rio. Tô dando uma olhada. Nada. Eu até esquentei todas as carnes de vaca que eu peguei pra ganhar XP. E ajuda um pouco, não vou mentir, não. Enfim, deixa eu ver aqui como que a gente tá. Ó, deu mais de um pack de negócio. Faltou couro. Isso é bom, mas é ruim ao mesmo tempo. Bom, a gente mata mais vacas se precisar. Deixa eu ver quantos que deu aqui. Por favor, de 30... 26, vai faltar mais. Ó, então eu vou pegar esse último level de XP que falta aqui, matando vaca. Daí já vou ter tudo que precisa. E, ó, como eu falei, mano, aqui é um lugar bom. Porque as vacas voltou a nascer aqui já, depois de ter matado elas. Mesmo assim. Ó, temos dois couro. Volta pra cá. Ah, não nasceu mais aqui. Aí, dropou couro. Só tinha essas aqui? Não tem mais? Será que não tem aqui nesse buraco? É, não tem. Tá. Ah, eu acho que... Eu tenho 24, né? Deixa eu ver aqui. Então, mas eu posso fazer mais quatro couros. Vamos ver se a gente consegue. O problema é que eu não tava olhando pra cá. Então, eu não sei se vai ter carregado muito chunk daqui a ponto de gerar animais. Opa, 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 opa! Lugar novo aqui, ó. A gente não tinha vindo aqui antes. Então, ó. Região nova, galera. Região nova. Vou dar uma machadada aqui. Depois dá uma espadada, senão a espada quebra. Ah, nossa, numa só? Mano, uma machada de madeira mais forte? Tá, aqui, aqui, aqui. Vamos ver. Ah, 30, beleza. Tá, só precisamos chegar no nível 30 de XP agora, que é bem mais fácil do que qualquer coisa que a gente fez até agora. Cadê meu barco? Vamos resgatar meu barco lá também, aproveitando que ele tá lá no quinto dos infernos. Uma boa também seria achar um golfinho. Opa, sobe, sobe, sobe. Você achar um golfinho agora pra me dar boost de velocidade, né? Ah, livro arco. Por falar nisso, vocês estão gostando desses vídeos mais completos, maiores? Comentem aí. É bem importante pra eu saber o que vocês gostam aqui no canal. Esse nosso mundo de hoje tentando fazer os vídeos bem completão aqui, ó. Tipo, não mostrando só o resultado das coisas. Então, quem gostar aí, mano, dá uma comentada pra eu saber o que vocês preferem. Falta dois gominhos de XP. Deixa eu ver se tem carvão aqui. Se tiver carvão, eu pego carvão, porque carvão dá mais XP do que matar animal. Nada. Ô, só um carvãozinho, mano. Não é perigo muito, não. Carvão. Aqui, carvão. Tá subindo, tá subindo. Tá pouco. Falta muito pouco. Subiu, subiu. Já é confirmado. Aê, boa. Nível utilidade de XP, confirmado. Agora é só encantar a picareta e torcer pra vir alguma coisa muito boa. Ô, imagina, não vem. Eu tenho que vir buscar mais XP. Vamos encantar a nossa picareta. Durabilidade 3. Ó, pode vir eficiência 5 ou mais alguma coisa. A gente tá há mais de 4 horas nesse vídeo. Então é muito importante que todo mundo deixe o like. Então, vamos ver o que vai pegar aí. Por favor, comenta alguma coisa. É nóis. E vamos ver. Uh, veio boa. Mas não o suficiente. Ó, aqui tá a fortuna 3. Tá, a vida é muito ruim, galera. Eu vou ter que buscar mais XP. Vamos atrás de XP. Meu Deus do céu. Daqui a pouco eu volto. Eu vou voltar quando eu tiver que a XP já. Tá bom, pronto. Pegamos XP aqui. Eu fui até 33 dessa vez pra garantir. Ih, então vamos encantar e... Uh, agora veio bom. Mas podia vir um remendinho. Eu tenho mais uma única tentativa, então eu vou tentar mesmo assim. Vai. Já volto de novo. Tá, vamos. Agora vai. Não. Agora vai? Não. Ai, eu vou chorar. Vai demorar isso. Muito. Gente, eu tava estranhando tá gravando aqui e não tá indo nunca. Então eu fui pra Minecraft Week porque eu tava cansado de pegar XP. E remendo só dá pra conseguir com bigorna. Por essa eu não esperava. Por essa eu não esperava muito mesmo. Mas ok. Vamos continuar aqui. Depois de encantar 87 mil vezes à toa porque eu não sabia como funcionava direito os encantamentos. Eu descobri que a gente tá finalmente com a melhor picareta possível no Survivor. Logicamente, em outro vídeo a gente vai atrás de aldeões e vai atrás de bigorna. Essas coisas pra fazer uma eficiência A5 que não dá pra conseguir encantando e o remendo. Mas por agora a gente tá com a melhor picareta possível ser feita no Survivor. Ok, galera? Então ó. Todo mundo deixa o like aí e o comentário porque demorou muito tempo pra fazer isso. E vira membro aí quem puder. É só desconto pro ajuda muito. Comenta alguma coisa aí e vamos ver a picareta. E... Pronto. É uma fortuna 3, durabilidade 3 e eficiência 4. É uma picareta muito boa porque os diamantes vai duplicar. Ela vai durar muito e tem eficiência 4 e quebra bem rápido. Em outro vídeo a gente vai atrás de eficiência A5 e vai atrás do remendo. Mas não muda tanta coisa que a gente nem tem farm de SP ainda. Então não vai fazer tanta diferença. Eu sei que eu tô muito cansado. Eu não aguento mais ver a tela do Minecraft que eu fiz muita coisa hoje. Então vamos descansar, né, galerinha? Então é nóis. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau. Tchau.